Nada mais satisfatório do CSGO do que ver um hacker sendo banido. Tem algo mais satisfatório no CSGO do que isso? Não tem, cara. Não tem. Eu duvido alguém comentar nesse vídeo algo mais satisfatório que isso no CSGO. Eu acho que não tem. Mais satisfatório ainda quando é a casa de um pro player caindo. Ou seja, quando um pro player que pagava de bom, que tava ali no cenário infiltrado, a máscara cai e todo mundo descobre que é cheater. Você não já citou esses campeonatos? Você já citou esse campeonato? Deixando as brincadeiras de lado. Rapaziada, cheitar no meio profissional é uma parada muito séria. Querendo ou não, quem tá lá jogando de forma legítima, que é a grande maioria, há anos dedica a vida praquilo, tá ligado? Tirar horas e horas do dia pra ficar treinando, deixar família, deixar amigos, deixar um monte de coisa pra viver daquilo. Aí vem um filho da mãe e cheita, elimina lá o time com jogadores que realmente estão se esforçando, pega uma premiação que deveria ser de outra equipe. Assim, é muito zoado, mano. Cheitar no CSGO não tem desculpa. Isso vale desde o cara que cheita ali no MM, da Valve, no Prata, até os jogadores profissionais. Mas os jogadores profissionais têm esse agravante, tá ligado? E ó, se você é cheater e tá vendo esse vídeo, deixa eu falar um bagulho pra você, mano, pra você, tipo, repensar. Você gosta de cheitar? Você se diverte digitando? Entre um servidor de HVH, joga contra outros hackers. Entre um servidor onde todo mundo que entra lá, sabe que vai jogar com e contra hackers. Que é lá, você não estressa ninguém. Sabe por quê? Às vezes, pra você, não tem nada demais entrar lá no MM, cheitar de boa, usar um allzinho. Só que, cara, pensa no mano que trabalhou o dia inteiro e pegou ali uma hora antes de dormir pra jogar um CS, pra relaxar, tá ligado? Ou pra esquecer alguma coisa ruim que aconteceu no dia dele e aí ele cai contra um cheater. É uma parada zoada, tá ligado? Pensa nesse cara e vai pro servidor de HVH. Enfim, guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachorro com 337. Pro players que foram banidos. Alguns ao vivo. Tem um caso aqui, mano, sensacional. Recente até. Que o cara tava em LAN, o Antichi apitou. Os caras vieram no PC dele, mano. Nossa, é vergonhoso, cara. Enfim, cola comigo que esse vídeo tá bem legal. Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE. L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado de mais de 10 facas pra 10 pessoas diferentes. CSGO.net, cupom LORE. O link do site e do formulário tá na descrição. O que é o link do sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora você também já garante o HP de sorteio. 10x15.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Então vamos lá. Antes, só penso uma coisa. Se inscreva no canal. Tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Então se você puder se inscrever, vou ficar muito grato. Muito grato, de verdade. É um sonho mesmo, um milhão de inscritos. Se inscreve aí, por favor. Em 2014, quando o cenário de CSGO profissional ainda dava ali seus primeiros passos, muitos jogadores já se destacavam pelo mundo. Porém, um desses já causava desconfiança em alguns espectadores. E eu tô falando do Emílio. O Emílio jogou por grandes organizações. Inclusive, ele passou pela SK Gaming antes deles contratarem a Line Up brasileira, que ganhou o Major e tudo mais. Enfim. Na época, vários clipes suspeitos do Emílio circulavam pela internet. Mas, no fundo, ninguém esperava que ele realmente usava hack. Essa confirmação veio em uma partida contra a equipe da Hellrasers, que na época tinha nada mais, nada menos, que o garoto, jovem, um adolescente praticamente na época. Simple. O Emílio, rapaziada, ele não foi banido pela organização do campeonato. Ele foi banido pela própria Valve. O cara tomou um hack no meio da partida, no meio do campeonato. Os narradores não entenderam nada. E não foi um hack erroneo. Tanto que até hoje ele está banido. Com a AWP, ele está fora na rua e o russo está apenas snipando. O Emílio só foi banido? O Emílio, rapaziada, rapaziada, rapaziada. O sistema não é fracasso, mas é, sabe, vamos ver. Pôs verem aqui. Eu gosto do fato de que ninguém fez nenhum comentário. Os profissionais que também chitaram e foram perdoados. Em 2018, no Brasil, nascia uma lenda. Eu estou falando de VSM. Pela Detona, ele fez muito sucesso e o bicho jogava muito, cara. Sério, não tinha ninguém que conseguia trocar com ele. Até então, ele era um pouco desconhecido. Quando ele chegou na Detona, mano, o gordinho matava a 30 em todas as partidas. E aí, rapaziada? Começaram as acusações sobre o VSM ser supostamente cheater. Muitas pessoas acusavam o VSM de estar cheitando, afinal, pô, queriam ver o cara jogando malandro. Quem estava com ele afirmava que ele não cheitava. Eu mesmo, na época, fiz um vídeo reagindo às melhores jogadas do VSM e disse que, mano, pra mim ele estava limpo. E disse também que sempre que aparece um jogador, assim, de muito destaque, até pros pró-players mais velhos do cenário, é difícil engolir aquilo. E aí, a desconfiança aparece, né? Na época, o VSM não foi acusado diretamente por nenhum jogador profissional de usar hack. Mas aquelas indiretinhas ali sempre aconteciam, tá ligado? Porém, essas acusações ganharam força quando uma conta, mano, quando uma conta de 2013 do VSM foi descoberta com o Vakban, tá ligado? E aí, quem desconfiava começou a ter certeza que o cara cheitava. E não! Hoje ele tá aí na 00Nation, já jogou vários campeonatos em lã, provou que é muito, muito bom. Ganhou clutch, fez isso, aquilo. O cara é foda, mano. Sim, desculpem a palavra. Mas, na época, esse vaquizinho descoberto, denunciado por uma rapaziada do cenário que quis puxar o tapete dele. Ele, mano, fez com que o VSM fosse proibido de jogar Major, de jogar qualquer campeonato de CSGO organizado pela Valve. E, mano, cara, isso deixou ele bem triste, deixou bem bolado, porque ele tava ganhando muita notoriedade no cenário. E mesmo que ele não cheatasse mais, pô, ele tava bem, tá ligado? E aí, vem uma parada dessa. Além dele não poder realizar o maior sonho de qualquer jogador profissional de CS que é jogar um Major, nenhum time grande ia querer contratá-lo, tá ligado? Porque time grande joga Major. Aí, como que os caras vão contratar um mano que não pode jogar Major? Fica esquisito, entende? Ele admitiu o uso do cheat em 2013. Na época, ele era um garoto de 12, 13 anos, que girou no MM, ele mesmo usou esse termo. E eu acho que, pô, não seria justo ele pagar as consequências de algo que ele fez quando criança, em 2013, tá ligado? Em 2018, 5 anos depois, ele já era maior de idade, tava super bem, tá ligado? Outros esquemas. Mesmo assim, ele persistiu, continuou jogando pela Betona e, no final de 2020, foi chamado para completar ali para a MIBR. E, mano, ele jogou muito. Depois que ele começou a jogar muito pela MIBR, explodiu a hashtag FreeVSM, a Valve foi lá e mudou as regras. Disse que, depois de 5 anos, os jogadores que tomaram VAC poderiam retornar ao cenário. E aí, meu amigo? Aí, tá ligado? Aí abriu as portas pro garoto, que hoje joga do lado do Coldzera, tá ligado? Tá bem, vai brilhar muito ainda, mas foi banido. Quando criança, quando não profissional, pagou por uns anos as consequências disso. E o mesmo aconteceu com o Jumpy. O Jumpy foi banido em 2015 e ele era um jogador muito forte do cenário que não poderia jogar Major por conta desse banimento. Tanto que ele foi pro Valorant. Ele tentou negociar com a Valve, pois ele iria abrir um contrato com a organização da OG. E, na época, isso não deu muito certo. Seu banimento não foi retirado. Na real, ele nem usou o hack. Ele apenas vendeu a conta pra um amigo. E esse sim, cheatou, enfim. Mesmo assim, isso o prejudicou no CS. E hoje, ele brilha muito no Valorant. E brilha muito no Corinthians. Caso Quickly. Esse usou o cheat depois de jogar Major. É o contrário do VSM e do Jumpy. Ele era um pro player, pô, de respeito. Já havia jogado Major. E foi banido após, por uso de cheats. Esse caso é tão complexo que tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. O vídeo tá muito bom. Vale a pena conferir. Eu vou deixar na descrição. Mas primeiro assiste esse daqui até o final. O ano de 2014 foi muito conturbado para o cenário profissional do CSGO. Pois houve uma série de investigações onde alguns jogadores foram expostos pelo uso de cheat. A bomba estourou quando o jogador alemão chamado SMN, quando foi banido, decidiu, mano, explanar todo mundo. Ele acusou vários jogadores, incluindo alguns jogadores lendários, como Olofmeister, Krins, JW, Apex. Não dá pra botar muita fé no que ele disse, porém ele também acusou o Quikley. Que após o Exposed não demorou muito. E, mano, no dia seguinte da Exposed o cara foi banido pela Val. E, mano, sabe o que é complicado? O Quikley, em campeonatos profissionais, tinham várias jogadas, mano, suspeitas demais. Demais, 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 tá ligado? E aí, assim, tava suspeito, mas, pô, o cara joga Major, o cara tá lá e pá e depois toma o ban. Por isso que eu falo. O cenário do CSGO profissional é falho. Não tem como falar aqui, não. Nessa demo, o Quikley está jogando um campeonato em LAN e ele teve ali 90% de HS. Para alguns, é claro que aqui ele estava usando o hack, né? E depois com o ban. Aí, meu amigo, esquece. E pra fechar o vídeo com chave de ouro, aquele que foi pego em LAN. Nossa, mano, isso aqui é perfeito, cara. Sério, isso aqui é satisfatório. Também tem vídeo no canal sobre o vídeo que eu fiz em 2018, assim que aconteceu. Eu estou falando do jogador da Optic India, que foi pego cheatando em LAN. Nossa, que bizarro, mano. Assim, é um mix de raiva com vergonha alheia. E, ao mesmo tempo, felicidade por ver um cheater sendo pego é bizarro. Vou contar essa história pra vocês. A Optic, uma das maiores organizações de CSGO do mundo, tinha uma org à parte, que, no caso, era a Optic India. Esse time disputava vários e vários campeonatos lá pela Ásia. E, durante um campeonato em LAN, o anti-cheat apitou. O jogo foi parado. Os moderadores foram até o PC do Forsaken e isso aconteceu. Mano, é bizarro, tá ligado? Os moderadores chegam lá, começam a mexer no computador dele. E, quando eles detectam algo estranho, mano, ele fica desesperado. Ele tenta empurrar a mão do moderador pra excluir o que tá ali na tela. Só que, de verdade, aquilo foi registrado, aquilo foi a confirmação de que ele realmente tava chitando. Ele não conseguiu excluir ou conseguiu excluir e, depois, os moderadores recuperaram. Tem até uma print que mostra os arquivos que ele estava utilizando. E aí, você me pergunta, cachorro, se o PC é de quem tá organizando ali a LAN, como que ele consegue colocar o rack? E a resposta é simples, rapaziada. O jogador profissional chega lá e ele pode levar o seu teclado e o seu mouse, como se fossem as suas chuteiras. Então, ele pluga lá, pá, embaixo no PC, ele pode colocar um pendrive, ele pode colocar esse cheat no computador pelo próprio teclado ou mouse. Então, assim, são várias possibilidades. Essa reação dele, assim, depois disso, os caras não precisavam provar mais nada. Só pela reação dele, dava pra ver que algo de errado tinha. E, depois que isso estourou, puxaram algumas jogadas dele, alguns clipes, assim, que, assim, não dá pra entender como ele não foi banido antes. Era muito óbvio que ele usava hack. E, depois que ele usava hack. E aí, eu pergunto pra vocês. Pensa naqueles jogadores que, em campeonatos passados, tinham sido eliminados pela Optic India, né? Então, é o osso, mano. É um bagulho grave. Muito grave. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui no canal, cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo de qualidade, por favor, Manu, se inscreve aí. É importante pra mim. E é isso. Tamo junto. Valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Falou. Falou.